Em 2006, o meu irmão do meio, o Renato, foi assassinado pela milícia, entendeu? Então, assim, eu estava nessa de organizar campanha para possivelmente ser candidato, porque eu tinha sido do sindicato de professores, eu tinha muito trabalho sobre segurança pública. Teu irmão foi assassinado antes de você ser eleito a qualquer coisa? Antes de eu ser eleito a qualquer coisa, antes de eu ser eleito. Meu irmão, cara, eu era o mais velho e ele era o do meio, ele tinha 34 anos nessa época. E ele, meu irmão, ele era, enfim, comprou um apartamento, aquela coisa de apartamento da Caixa Econômica Federal, que você financia por três encarnações, sabe esse negócio? Meu irmão comprou um apartamento, aí era num conjunto residencial, enfim, periferia, apartamento assim. Aquele apartamento, para sorrir, você tem que abrir a janela, né? Assim, tão apertado que é. E aí ele fez aquele negócio, ficou todo contente, foi morar lá. Meu irmão tinha uma filha e a mulher grávida. E aí ele vira síndico desse condomínio junto com um grupo de amigos. Um grupo de amigos comprou o apartamento do mesmo condomínio, aqueles condomínios gigantescos, cinco blocos gigantes. Aí eles falaram, cara, esse condomínio aqui está mó zona, né? Caro pra cacete, eles fizeram um grupo e vamos disputar o condomínio. Quando ele fez isso, eu alertei ele, falei, cara, cuidado com esse negócio de condomínio grande assim. Porra, tem um monte de rolo, um monte de problema, se mexe com essa porra não. Aí ele falou, não, porra, Marcelo, o que é isso? Logo você falando isso pra mim, eu também fiquei quieto. E aí eles assumem o condomínio e meu irmão vira síndico. E meu irmão, lá em casa, a gente era muito rigoroso. Tudo muito certinho, né? Tudo muito, né? Não podia fazer xixi fora do pinico. Ele falou, olha, vamos legalizar esse condomínio, tem um monte de coisa errada, síndica cheia de desvio. Uma das coisas que ele vai legalizar é a segurança do condomínio. Quem fazia a segurança do condomínio? Um grupo de policiais de forma irregular. Aí meu irmão chega e fala, ó, não pode, vocês vão ter que abrir uma empresa, eu vou contratar a empresa de vocês e a gente vai fazer tudo dentro da lei. Aí os caras falam, não, a gente não quer. Quer que fique do jeito que tá. Do jeito que tá não vai ficar, o condomínio agora é outro. Tem uma nova direção e a gente tá regularizando o condomínio inteiro, vai ser tudo dentro da lei. Se vocês não abriram uma empresa, vão contratar uma outra empresa e vocês serão indenizados pelo tempo que vocês trabalharam, mas... Os caras não aceitaram, meu irmão fez o que tinha que se fazer dentro da lei. Os caras entraram na justiça, obviamente, perderam. Dois dias depois, meu irmão foi assassinado. Entendeu? Entendi. Então, assim, e esses caras, enfim, até hoje são pessoas vinculadas às milícias de Niterói e São Gonçalo. E aí foi isso que te levou pra política? O que me leva... Eu já tava tentando. Não, eu não era parlamentar, não. Mas você tava planejando sua candidatura na época, né? A gente tava no início de um planejamento de candidatura. Eu quase desisti, né? Porque minha família... É muito difícil, pai e mãe, enterrar filho, viu? Imagina. Ainda mais filho brutalmente assassinado. Eu lembro até hoje do que que foi eu dar notícia pro meu pai, né? Que tinha sido um pai extraordinário. Minha mãe também que... Porque eu fui pro hospital, porque eu recebi uma informação de madrugada que ele tinha sido baleado, né? Eu fui com o meu outro irmão, cheguei lá e ele, na verdade, já tava morto, né? E eu falei, puta que baleão. Ele zaba o mundo. E aí eu falei, ó, tem que avisar meu pai e minha mãe. Aí eu avisei a eles que o Renato tinha sofrido um acidente, que tava no hospital, pra dar a notícia de manhã. Minha mãe, do jeito que é, apareceu no hospital. Aí eu falei... Falei, bom, melhor falar a verdade logo. Aí eles sentaram. Aí eu falei, ó, o Renato morreu. Aí, enfim, desespero. E aí meu pai falou, que acidente foi esse? Como é que foi esse acidente? Aí eu falei, não foi um acidente. Falei, o Renato foi assassinado. Rapaz, ali eu vi que eu tinha perdido meu pai também, entendeu? Ele segura força no meu braço e vai baixando. E aí, coisa que eu nunca esqueci na minha vida, né? Ele chega pra mim e fala o seguinte, não é possível. Eu falei, foi o que aconteceu, pai. Aí ele falou, mas quem fez isso? Eu falei, não sei. Não sei. Aí ele falou, eu nunca dei um tapa no meu filho. Eu nunca dei um tapa no filho meu. Eu só eduquei meus filhos com amor. Ninguém podia tirar a vida do meu filho. Quando eu ouvi meu pai falar isso, aquilo girou minha cabeça de uma maneira completa. Eu falei, isso eu não posso esquecer nunca na minha vida, né? É isso. Meu pai educou os filhos sem dar um tapa. Ninguém pode tirar a vida de ninguém. E isso norteiou minha vida inteira de lá pra cá. E por isso, meu primeiro projeto como deputado estadual foi a CPI das milícias. Entendeu? Entendi. Então, assim, a gente faz a CPI. Porque, assim, não é vingança. Não quero que matem quem matou meu irmão. E eu tô falando isso de quem teve... Meu pai, depois desse dia, ficou doente. Ficou 12 anos doente e morreu. Meu pai nunca superou a morte do meu irmão. Meu pai teve diversas doenças depois da morte do meu irmão e morreu disso. Sofreu 12 anos até morrer. Assim, se eu quisesse fazer com esses caras o que eles fizeram com meu irmão, eu ia me igualar a eles. Entendeu? E eu não posso me igualar a eles. A gente não pode se igualar ao que a gente tem que vencer. A gente tem que vencer. E a gente tem que ser maior do que isso. E como é que foi isso? Por isso que vingança não tem que mover a gente, sabe? E aí E aí E aí E aí